O vídeo vai ser sobre o Wesley Lemão, ele fez uma live né mano, tava doidão esses dias Final de semana, pá, botou o sono máximo Tava na casa dele, pá E daí mano, o que que aconteceu? Tá ligado? Ele simplesmente acabou brigando, tá ligado? Com a vizinha ali, discutindo né mano Ele nem falou também muito nada demais, também tava bêbado, tá ligado? E daí mano, gerou uma polêmica que ele cheirava, alguma parada assim, tá ligado? Enfim, porque ele fica fazendo isso aqui com o nariz, ó Tá ligado? E daí a rapaziada falou esse bagulho Eu vou botar o trecho aqui primeiro, ele encontrando a vizinha Acho que é a mulher do Vioto, tá ligado? Ó mano, já vou falar pra vocês aqui, tô muito louco já de várias fitas, hein mano Pera aí, o que que é isso aí? Polícia Federal? Ó, tô muito louco de várias fitas já, mano, tô muito louco, hein mano Ó, tô com quatro granadas aí, vai explodir todo mundo, hein mano Não quero saber de porra nenhuma, viu? O que que foi, madame? Tá tudo bem, moça? Até você morar aqui eu não tinha problema, você pode, por favor? Até eu morar aqui você não tinha problema? Eu sou o problema? Eu não consegui dormir, nem meu filho, nem ninguém da minha casa É, sabe o que você tem que fazer? Não? Você não conhece o Vioto? Não ligou pro meu marido? Onde você vim morar aqui? Não, quero saber a moral, vou falar uma coisa pra você aqui, papo reto Com todo o respeito, não sei o que que é seu marido Me desculpa Mas não quero saber de porra nenhuma, viu? De Vioto, de... não quero saber de ninguém, certo? Você que bateu na minha porta aqui, não bate na sua porta não E daí ele apareceu explicando, né, mano? Dizendo que ele não usa nenhuma parada Porque ele tava cafungando muito, tá ligado? E aí todo mundo ficou falando, pá Vou mostrar aqui pra vocês pra vocês pegarem a visão, tropa No meio das mensagens aqui, sabe o que eu tô vendo? Umas mensagens aí do final de semana Que eu fiquei doidão, fiz umas lives As pessoas mandando eu parar de cheirar E falando sério ainda, né? Nem me zoando Tipo me dando conselho Mano Você tem que parar de usar droga, mano Você tem uma família da hora, pá Pessoal, já falei diversas vezes Vou falar de novo Preciso parar de beber E de fumar cigarro Eu não cheiro, tá, pessoal? Não uso droga nenhuma Não é que eu não cheiro porque eu parei Eu nunca cheirei Tô falando isso pra você que tá preocupado comigo E me dando um conselho pra parar de cheirar Eu não cheiro não, tá? Só pra você ficar ciente, beleza? Não tô falando isso Pra quem fala zoando Porque quem fala zoando Tá zoando, tá ligado? Mas eu tô vendo algumas mensagens aqui De pessoas preocupadas comigo Tipo Que gostam de mim Que é o meu bem Fala Mano, você tem que parar de cheirar Parar com isso e tal Pessoal, eu Eu tenho Tenho toque, tá ligado? Eu tenho vários tics Vários bagulhos Quem anda comigo mais no dia a dia sabe Eu tenho uma predisposição Pra desenvolver manias Eu já tive várias manias Com o decorrer da minha vida E essa é uma das minhas manias Fica assim, ó Principalmente quando eu bebo E quando eu bebo Eu não tô louco Então eu não reparo Não me policio pra não fazer Então quando eu bebo Eu tô naquele momento anestesiado Então eu fico Mas as pessoas mais próximas de mim Convivem comigo Tá ligado? Que eu não cheiro Não é que eu parei Eu nunca cheirei isso aí não, mano Pessoal No meio das mensagens aqui Só que eu tô vendo